E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dei uma rodada, consegui os dois fragmentos. A memória que ele despertava era inútil, era mais uma vez o cientista Mido se aproveitando da coitada. Mas agora podemos continuar com o final verdadeiro. Ah, deu um trabalhinho para achar o fragmento. A gente não conseguiu uma roupa nova também, porque não é muito boa. Olá, bebê. Você... Eu... Bem-vindo. 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 Por que eu não poderia? Eu sempre amei. Estou onigiri. Eu não consigo mais. Isso é tudo. O que foi isso? Bem, você está em sorte. Porque para você, eu estou feliz de fazer o que você quiser, o que você quiser. Boa, eu vou esperar. Obrigada, Emily. Você tem me em seu pocket agora. Você já está com muito em seus braços. Vamos levar você juntos, ok? Bem, é hora de se mover. Vamos, vamos lá. Só você espera. Eu sinto, eu vou fazer esse diabo pagar pelo que ele fez. Isso foi uma cena muito brilhante. Na verdade, eu quase encontrei a minha filha. Você, Mido. Hum, interessante. Eu não vejo o pequeno Jack em algum lugar. Deixar com os sucessores era o seu trabalho. Deixar com os sucessores. Isso nos salvou uma procuração. Deixar com os sucessores, amigo. Deixar com os sucessores, amigo! Deixar com os sucessores, amigo! Impressado? Minhas guinea-pigas foram adoradas com o poder das relicas. Deixar com os sucessores, Jacomo. Deixar com os sucessores, Jacomo. Eles eram exceleitos testes. Deixar com você! Ooooo! 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 Não é bom! O somethin há! Jaco, meu chão, está tarde. Como você pode deixar de escraper quando você tem um emprestado tão importante? Eu estou aqui para recuperar todas as relicas que você peghou! Oh, e fazer o que com eles exatamente? Depois de tudo, seu vaso está broken O que você está falando? Oh meu, você não percebeu Eu dei sua preciosa Eva um pequeno presente Você está sob a impressão de que você permitiu ela escapar Isso é incorrecto Eu permiti ela escapar Isso é... Eu instalei um protótipo na sua espécie Mas então, isso significa que ela já estava... Eu imagino que ela será frenzada antes de muito tempo E uma relicão frenzada será compelida para procurar Gregorio Do you suppose she's already wandering the snow-capped mountains? Mido! Eu vou destruir você! Do go and see to the successors, won't you? As for me, I must say farewell to a certain daughter Get back here, you coward! Get back here, you coward! It can't be... Eva! I have to go find her I have to go find her Skeptish What a beautiful little kitty I'm doing just fine thanks to you Thank you for saving me Knowing that what I did wasn't for nothing That alone is enough to make me happy I might be able to leave this place one day I gave up hoping for it a long time ago But now, maybe I can do more than hope I'm doing just fine thanks I can still feel my success for something near my mind Look at that, I have to keep searching That's just nice That's just nice I'll move on to the base I'll move on to the base We have a lot to solve I'll improve the new weapon I'll move on to the new weapon I'll liberate the memory I'll move on to the new weapon I'll give you a little bit more Blazing Claw Vamos lá, vamos lá. Ok Pode acordar, bebê Temos uma memória para revelar Isso é muito bom Não é uma memória para revelar O que é isso? 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 E então, com essas palavras, eu fui levado para uma faculdade. Aí eu vi outros atendantes, lindos em bairros, todos conectados com máquinas. Parece que é um laboratório de algum tipo. Mas, não importa o quão desespero eu procuro, eu não posso encontrar meu sucesso em qualquer lugar. Mas, ainda, eu posso sentir, me parece que meu sucesso é tão próximo. Parece que elas foram criadas em laboratório, realmente. Um homem chamado Medo, em busca de sua pesquisa, fez experimentos sobre outros atendantes e transformou-os em um lugar. Pelo visto, Medo tenta fazer experimentos nos atendentes. Mas, elas não são capazes de manter, de guardar as relíquias, então, viraram poeira. Essa, em questão, fugiu do laboratório para procurar o atendente dela, o sucessor dela. Descubriu-os de uma pessoa ou de outros, mudando, perdido e direcionado, esperando apenas para a segurança e bem-estar do seu sucesso. Eu estava da mesma maneira. Até quando um atendente atacou e entrou perto de Frenzy, bem antes de meus olhos, até então, eu não conseguia se romper meu foco. Sim, mas eu me pergunto, é isso realmente como deveria ser? Erra. As atendentes parecem ser criadas para ter apenas um foco, um objetivo, independente da situação. Você tem retornado. Vamos fazer isso aqui só por um bônus. Eu me pergunto. 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 a reason for why we've returned as revenants we've all lost everything but now we can build new lives and live for everyone who didn't make it yeah you're right sitting here and rotting away won't change anything let's do it i have finally found a reason to live in this terrible new world one after another my friends fell joining the ranks of the lost and leaving me once again with nothing after that i didn't venture out anymore and once our stock of blood beads was finally diminished i thought it was as good a time as any for my story to come to an end that is until the moment i arrived in this place and met those two kids Eu não tinha ideia do que a Carmela passou. Eu pensava que ela era assim porque ela era um Revenen, eu nem considerava suas próprias experiências, ou como elas poderiam formá-la. Talvez nós pudemos nos entender, se nós tivéssemos a oportunidade. Sim, eu gostaria de tentar encontrar ela. Eu quero dizer, eu acho que ela ainda está vivo. Eu acho que ela está vivendo. Talvez há mais de lembranças. Se você se encontrou alguma, eu gostaria de me mostrar. Eu realmente quero saber mais sobre a Carmela. Mais uma. Acho que essa é a última da Carmela. Tchau, tchau. E aí E aí Maria e Nicola, quando esses dois passaram para o meu caminho, eu finalmente entendi a razão por que eu tinha sido nascida. Foi o destino que nos trouxe juntos. Eu guiaria esses dois jovens para o futuro. Foi minha missão. Eu acreditava nisso. Havia algo sobre eles que me lembrou de meus próprios filhos. Os que eu perdia durante o grande colapso. Eu peguei todos os jovens que a minha recebeu, e coloquei eles em casa. Eu pensava que esses dois poderiam precisar, em caso de uma emergência. Para sobreviver em este mundo, você tem que ser capaz de viver usando sua própria força. É por isso que eu tenho que ser cedo. Para ensinar a eles não se confiar em outros. Para poder fazer tudo em si mesmo. Eu gostaria que eu pudesse falar com eles mais, falar com eles mais, mas... Não importa. Isso é importante. Se eu pudesse ajudar eles a crescer mais forte, então... Eu não tenho necessário preocupar, vocês dois. Eu não permito que os perdessem um passo mais perto de vocês. Então... Eu não me lembro. Eu te dou uma vez para eles, agora eu estou apenas grata pela oportunidade de trocar minha vida para a sua vida. Obrigado, ambos, Nia, Nicola, por me dar uma última chance de viver como um humano. O tempo que nós passamos juntos foi curto, mas eu gostei. Cuidado. Mama protegendo suas crianças. O que é isso? Eu não posso. Carmela não nos deixou. Ela se sacrificou para que pudemos sair. Mas eu não pensava nada, mas coisas terríveis sobre ela. Eu disse para sempre que eu seria a pessoa que controlaria da minha vida. Eu acho que é uma chance de passar a mesma coisa que ela me mostrou. Eu quero trabalhar juntos para abrir uma porta. em um mundo melhor do que o que nós estamos em. Eu quero ser mais forte. Obrigada. Sem você, algo muito importante para mim poderia ter ficado perdido no passado por sempre. Realmente, obrigado. Obrigado. Estamos aí. Bom, pessoal. Eu acho que agora eu já não tenho mais memórias para revelar por enquanto. Então... A gente vai ficando por aqui. Vamos ver... É... Até mais, pessoal. Tchau.